Meu Mato Grosso ama Sucesso do meu parceiro da aventura Lama saia Vai, vai Lama saia, Lama saia MLCDs, o moral de Nova Canaã, Bahia Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Eu tomo jeito pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado O solinho do deboche Lama saia, Lama saia Vira lambada, é verdade Vai, vai, vai Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Olha a mané, sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Lama saia Lama saia, Lama saia que eu vivo assim Obrigado.